Carinense, a informação é o foco A audiência pública em Juazeiro do Norte, na Câmara Municipal, que teve à frente a vereadora do PL, Iane Foi bastante movimentada com a presença do prefeito, secretária de saúde do município E como também demais vereadores, muitos pontos foram discutidos Vamos ouvir então Eu compreendo muito o papel de cada um Tem pessoas que fazem oposição e tem o seu valor Tem pessoas que estão na função de reivindicar, como o nosso vice-prefeito disse, tem o seu valor E o governo está aqui para prestar esclarecimentos Então isso é uma audiência pública e considero que foi louvável a nossa participação Essas 30 horas, se é a favor da lei, como é que fica essas 30 horas? Olha, a questão das 30 horas, nós temos que passar pela seguinte avaliação O município de Juazeiro do Norte, que eu recebi com 60% de folha de pagamento Hoje já está com 55,68% do quadrimestre Então, de acordo com o balanço do quadrimestre, nós estamos com 55,68% Gleito, se você vai baixar isso? Vai? É certeza que eu tenho que baixar Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal só permite 54% E quando você chega em 51,30%, o Tribunal de Contas já acende um sinal amarelo, que é o limite prudencial Em resumo, eu estou com 55% no quadrimestre e eu ainda tenho que colocar para dentro o seguinte Dentro desses cálculos, eu tenho que botar porteiros que vai custar mais de 265 mil para o município Eu tenho que botar professor substituto que vai custar mais de 360 mil Eu tenho que dar progressões que vão custar mais de 225 mil Eu tenho que botar 664 concursados que vai dar mais de 1 milhão 285 mil Eu tenho que botar 2,56 do prévio junto que dá 512 mil todo mês Eu tenho que aumentar o salário dos médicos, senão eu não vou ter médicos aqui em Juazeiro Dá mais de 2 milhões e 600 mil quando você vai somar tudo Como eu vou conseguir reduzir jornada de trabalho sem contratar mais pessoas para colocar no lugar Então eu vou diminuir serviço Eu vou diminuir serviço em plena pandemia Então o momento não é oportuno para discutir sobre isso E a lei, infelizmente, que elas foram aprovadas, foram aprovadas no dia 28 de dezembro No apagar das luzes, deixando a responsabilidade para a próxima gestão Isso aí não é correto Nós viemos participar da audiência pública Contudo, a gestão, o prefeito Gledson, o vice-prefeito Veio para o embate político Não se falou em nada sobre a questão da implementação O que deixou bem claro é que o município não irá implementar uma lei que está em vigor Tanto que já ingressou judicialmente O que trouxe aqui foi para falar da gestão passada, de contas O vice-prefeito, ao meu ver, distorceu toda a discussão Foi falar de condenação de ex-prefeitos, de bens indisponíveis de ex-prefeitos Não era o objetivo da audiência pública O objetivo da audiência pública é discutir as 30 horas dos profissionais de enfermagem Como também dos psicólogos Fugiu completamente do tema Nós temos uma lei em vigor O município não tem nenhuma proposta para colocar Simplesmente disse que não vai colocar Só coloca se for através de um áudio judicial Mostrou que é insensível com relação à categoria E já ingressou no Tribunal de Justiça com a DIN É uma ação de inconstitucionalidade da lei Portanto, é necessário que a categoria entenda essa questão A nossa maior preocupação é porque está para ser decretada uma greve dos profissionais de enfermagem E com isso, Juazeiro já não tem um atendimento necessário com relação ao Covid E agora com os profissionais de saúde com relação aos enfermeiros da classe de enfermagem em greve Como vai ficar E o prefeito é altamente insensível com relação a isso Ficou bem claro na sua fala que ele não vai implantar A audiência pública, do meu ponto de vista, ela foi proveitosa O município teve a oportunidade de mostrar Que não é de encontro a qualquer tipo de direito trabalhista ou de servidor público A gente só mostrou as limitações que tem a folha de pagamento Com relação à lei de responsabilidade fiscal A gente já ingressou com três ações diretas de inconstitucionalidade A gente está esperando que o Tribunal de Justiça se manifeste Para que a gente tome uma decisão a posteriori Eu estou meio de saco cheio de política Porque é muita hipocrisia, muita mentira de lá, mentira de cá Não sei como é que isso procede Na verdade, você tem uma lei de responsabilidade fiscal O nosso procurador, esse procurador, o doutor Micael Que eu tenho muito apreço, um rapaz competentíssimo Ele disse que o prefeito era obrigado a chamar os concursados Mas a administração, Mide Arnon, que ele fazia parte Dois anos só chamou 44 E essa gestão chamou mil em três meses Aí a gente vê bem o conflito de interesse Hoje os concursados, com dignidade, estão nos seus cargos Passaram dois anos na porta de uma prefeitura, no sol e na chuva Aqui ficou bem distinto O prefeito, zelando pelo interesse público Pela lei de responsabilidade fiscal, porque senão ele é implicado O capitão Vieira, oposição, oposição inteligente Que ele faz, seu papel de oposição Na administração passada ele defendia esses mesmos princípios Mas é oposição e ele está no direito dele E Marcelo, do sindicato, querendo o servidor Aí eu disse assim, qual é o presidente do sindicato Seja dos professores, dos metalúrgicos, dos metroviários Que não vai sempre brigar pelo salário É evidente que há uma negociação A vereadora Iane, no seu primeiro mandato Já começa com uma desenvoltura muito boa Fazendo a audiência pública Mediou bem o debate, não deixou a coisa debandar Para a bacharia, como se diz Ou para a briga Ela interviu na hora que teve Ela teve que interviu Eu achei a poção Esse é um nível respeitoso Sem ninguém dizer palavrão Sem ninguém levantar Sem ninguém agredir Vários pontos foram discutidos Enfim, até agora nada foi decidido A audiência pública serviu para debates Que você ouviu Para o site carirense Luca Alves Porque a informação é o foco